Brasil perde para coreanas e fica longe de vaga no Mundial de Basquete Feminino. O Brasil entrou em quadra neste sábado, em Belgrado, com chances de encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de Basquete Feminino e até ficou perto de completar a missão, mas não conseguiu. Em uma disputa acirrada, decidida na reta final, as brasileiras perderam por 76 a 74, no que foi a penúltima partida das eliminatórias do torneio mundial. A última tentativa de garantir a vaga será neste domingo, quando a equipe comandada pelo técnico José Neto enfrenta a Sérvia. Antes, ainda neste sábado, as Sérvias duelam com a Austrália. Caso vença, o Brasil depende de uma combinação de resultados. Além disso, mesmo se os outros jogos ajudarem, só se classifica se levar a melhor nos critérios de desempate. Em quadra neste sábado, as brasileiras protagonizaram um jogo muito parelho, com destaque para a atuação de Nani, autora de 13 pontos e 5 rebotes. Camila, com 11 pontos e 10 rebotes, e Thayna Paixão, com 11 pontos e 5 rebotes, foram outros nomes que tiveram boas atuações. Depois de perder as duas primeiras parciais, por diferenças mínimas, a equipe terminou o terceiro quarto na frente e começou bem a reta final, na qual conseguiu chegar aos quatro minutos derradeiros com uma vantagem de 60 a 57. Depois que as coreanas viraram por 60 e uma 60, contudo, não saíram mais da frente do placar. A diferença de pontos continuou curta. Quando restavam 19 segundos para fim, Lee Zil Kang acertou uma cesta de três que ampliou a vantagem para quatro. Thayna também tentou de três, no lance seguinte, após a parada, e errou, mas Isabela Ramona pontuou na sequência para renovar as esperanças. No fim das contas, Kang acertou dois lances livres para a Coreia e colocou 76 a 72 no marcador. O Brasil teve chances de reagir, convertendo dois lances livres com Thayna Paixão, que errou o terceiro e deixou o rebote para Erika. Foi a chance de empatar, mas ela não fez e o cronômetro zerou. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric Jacquin mais vendedores do mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo, mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo, confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiosauro monstro é descoberto na Colômbia mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.